Opa, eu sou o Marcos Fernandes, sou formado em administração, composta em finanças, trabalhei na IBM Brasil, a multinacional americana, por 10 anos, como gerente de projetos, a Elarquei, porque eu sempre sonhei em mexer com o mercado financeiro. Há três anos que eu estou aqui na era investimentos, investindo, claro, passei muito nervoso naquela crise de dois anos atrás, mas ano passado tudo melhorou, já recuperei bastante boa parte do meu patrimônio e hoje eu vivo disso. Já aprendi muito, hoje eu tenho mais o pé no chão, sei como trabalhar o dinheiro, então dá pra viver disso até que bem tranquilamente. Meu nome é Mauro Jorge, sou gestor de recursos, estou no mercado financeiro desde 1980, estou aqui na era traçando expectativas positivas para uma carteira de investimento em Bolsa de Valores e acredito que nos próximos dois anos, quem tiver com a expectativa de investir recursos em ações, pode ser uma grande oportunidade em função do crescimento econômico que está sendo previsto para o país e por todos os acontecimentos que estamos observando, como a pré-sal, a Olimpíada de Copa do Mundo e crescimento econômico. Olá, meu nome é Nicolas Barbarizzi, sou sócio-diretor da L Investimentos, gostaria de convidá-los para estar participando do nosso ciclo de palestras. É extremamente importante a educação financeira que a gente preza tanto. Um dos nossos temas mais interessantes é a palestra de casais inteligentes investem junto. É bastante interessante para o casal, além de fazer seu planejamento financeiro, está fazendo de maneira conjunta, que traz muito mais eficiência para o processo. Então, gostaria de convidá-los que participem desse ciclo de palestras. Obrigado!